Aquele prato leve e delicioso que você tanto procura. Pintando por aqui uma parceria muito bacana com a Tirolase, que claro, assim como eu, vocês já conhecem e já consomem. Mas mesmo assim eu vou trazer pra vocês sugestões pra usar os queijos e cremes em receitas maravilhosas. A de hoje, por exemplo, é prática, saudável e deliciosa. Eu sei que todo mundo ama estrogonofe. Se for uma receita leve, que não deixa nada a desejar em relação ao sabor, melhor ainda, né? Então vamos fazer. Eu começo refogando meia cebola e um pouco de azeite. Agora vou juntar 300 gramas de peito de frango em cubos. Esse peito de frango já estava temperado com sal, pimenta-do-reino e azeite. Junto 100 gramas de palmito, 100 gramas de champignon em conserva, meia lata de tomate pelado em cubos. Agora acrescento uma colher de sopa de mostarda, uma colher de sopa de molho inglês, uma colher de chá de sal e vou deixar cozinhar por 3 minutinhos. Agora vem o pulo do gato. Em vez de usar o creme de leite, eu vou usar o queijo cottage da Tirolês, que é uma marca que eu gosto muito. Além de dar cremosidade, ele vai deixar o prato mais leve, porque o cottage é super saudável, tem bastante proteína, então dá pra comer sem culpa. No meu caso, pra comer mais, né? É muito prático de fazer e fica muito gostoso. Receita leve, saudável, deliciosa, é tudo que a gente procura, né, amores? Então deixa o like aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.